Olá pessoal, vamos começar mais uma aula de microbiologia do solo, hoje tratando de organismos edáficos, ou seja, os organismos que habitam o solo. Meu nome é Nilton Moreno Sanches, eu sou professor da Universidade Federal de Viçosa, Campus Florestal. Então a primeira coisa que a gente tem que pensar é a respeito da diversidade da vida, aonde que ela é maior, onde que nós encontramos não só a maior riqueza, mas também podemos pensar em termos de maior abundância. Nós encontramos isso no solo ou na água, onde vocês acham que será possível a gente ter maior diversidade. Então a princípio, a gente pode pensar que a água pode fornecer condições melhores para que a gente tenha maior diversidade. Talvez se a gente pensar em termos de abundância, isso seja realmente verdade. Mas quando a gente pensa em índice de diversidade, no solo nós vamos encontrar uma quantidade muito maior. E por que isso? Em função da heterogeneidade existente no solo. Então como nós temos uma heterogeneidade maior, nós temos a possibilidade de fornecer diferentes ambientes, aonde teremos nichos habitados por organismos metabolicamente, morfologicamente, de grupos diferentes. Já enquanto que na água, a homogeneidade existente nela faz com que você tenha uma diminuição dessa grande diversidade de grupos que habitam nesse ambiente. Muito bem. Então, para que a gente possa falar sobre os organismos do solo, vamos rever um pouquinho sobre a questão do perfil do solo, da camada do solo. Então, quando a gente observa um corte de solo, a primeira coisa que a gente observa é o horizonte O ou o horizonte 0. E aqui, esse horizonte, ele é representado exatamente por uma camada de matéria vegetal e uma camada não decomposta. Abaixo do horizonte O ou horizonte 0, nós temos o horizonte A. Esse horizonte A é o solo superficial, aonde a gente tem um alto teor de matéria orgânica. Inclusive, a gente pode observar isso aqui exatamente pela coloração, bem mais escura. No horizonte A também, nós temos a presença das raízes e conferindo aqui o ambiente de risosfera, um ambiente de alta atividade metabólica, um ambiente que contém a maior concentração, a maior quantidade de micro-organismo. Descendo um pouco mais, nós vamos encontrar o horizonte B. O horizonte B, que é constituído do subsolo, é composto de minerais, de humus, que são destiviados da superfície do solo e vão se acumulando nessa camada. Aqui nós temos uma quantidade bem menor de matéria orgânica e a gente observa isso aqui nessa foto através da coloração, que é bem mais clara do que a camada do horizonte A e, consequentemente, nós vamos ter uma diminuição na atividade microbiana detectável. Então, ainda existe atividade microbiana, porém ela vai ser bem menor do que aqui no horizonte A. Bem, e descendo um pouco mais aqui no perfil, nós vamos observar o horizonte C. O horizonte C, ele é a base do solo, ele se desenvolve diretamente a partir do leito rochoso que está subjacente. A atividade microbiana nessa região, geralmente, ela é muito baixa ou muito pouco detectada. Tanto essa ilustração quanto essa foto, elas são extraídas do livro do Brock, que vocês estudaram na Microbiologia Geral no semestre passado. Bem, em relação à estrutura e composição de um agregado de solo. Então, a gente supondo que isso daqui seja um agregado, nós temos aqui que boa parte dele é composto de areia, essas esferas maiores estão representando isso, de silt, argila, matéria orgânica, a água distribuída. Aqui, às vezes ela está prontamente disponível, às vezes ela não está disponível, por causa que ela estará absorvida as partículas. E, além disso, nós temos uma série de organismos, como, por exemplo, fungos, bactérias e arqueias. Em um outro esquema, a gente pode ver isso um pouco mais detalhado. Então, partículas de areia compondo e observe que existem microcolônias de diferentes tipos de organismos agregados a essas partículas. De acordo com o tipo de necessidade, o tipo de metabolismo desse micro-organismo, nós teremos a ligação dele a uma determinada região. Uma outra coisa que a gente pode observar é a presença de água em determinados pontos, assim como a presença de ar. Ou seja, a gente não tem uma distribuição uniforme, tanto da água quanto do ar. Então, existem determinados micro-ambientes com maior ou menor disponibilidade, seja de água ou de ar. A mesma coisa vai ocorrer para a matéria orgânica. Muito bem, mas o que vai determinar a biodiversidade do solo? Então, nós já falamos um pouquinho sobre isso no semestre passado, quando a gente está tornando a microbiologia geral. Então, vamos só rever aqui algumas coisas. O primeiro fator abiótico que vai determinar essa biodiversidade é a atmosfera. Então, o fato de você ter uma maior ou menor concentração de determinados gases vai permitir que alguns grupos cresçam em maior ou em menor quantidade. A temperatura também vai influenciar bastante. E aí nós teremos grupos que são grupos psicrófilos, que crescem em baixas temperaturas. Temos os mesófilos, que crescem na temperatura ambiente, em torno de 25 graus. E a grande maioria dos organismos que habitam o solo são organismos do tipo mesófilos. Temos também os termófilos e os hipertermófilos, que são organismos que crescem, que se desenvolvem em temperaturas muito maiores. Mas também são encontrados no solo, organismos do tipo termófilos e hipertermófilos. A disponibilidade de água é extremamente importante e muitas vezes essa água está presente, mas ela não está disponível. Então, dessa forma, nós temos organismos que conseguem crescer em ambientes com uma maior quantidade de água. E aqueles que são chamados de alofílicos, que eles crescem em ambientes onde a concentração de água é muito baixa. Seja porque ela não está presente, seja porque ela está na presença de sais minerais, por exemplo, fazendo com que a sua disponibilidade seja baixa. pH vai ser um fator também preponderante no desenvolvimento do micro-organismo e vai definir se ele pode ou não estar presente naquele local. Então, solos mais ácidos, solos mais básicos irão ter uma diversidade de microbiota diferenciada. O potencial redox é extremamente importante. Ele está relacionado também com o pH, está relacionado com a atmosfera. E esse potencial redox vai mostrar para nós um pouco do tipo de micro-organismo existente, de características dele e estará diretamente envolvido com o tipo de metabolismo que ele desenvolve, que ele desempenha naquele solo. Então, as fontes nutricionais, obviamente, quanto maior a quantidade de fontes nutricionais, maior será a biodiversidade. Então, por quê? Por causa que você tem diferentes tipos de organismos que apresentam metabolismo que conseguem utilizar uma determinada fonte ou outra fonte de nutrientes. E a própria quantidade de matéria orgânica, que vai ser muito importante também aí nessa biodiversidade. Aqui, só para exemplificar um pouquinho a questão da atmosfera, então vamos imaginar, tem aqui também uma micro-biologia do livro do Bloch, micro-biologia do Bloch. Então, vamos imaginar que isso aqui seja uma partícula de solo qualquer, e as escalas aqui estão mostrando para nós as dimensões dessa partícula em milímetros. Então, observe o seguinte, esses números, eles indicam as concentrações de oxigênio. Então, conforme a gente vai penetrando no interior da partícula, perceba que vai diminuindo essa concentração de oxigênio. Então, aqui 21, que seria a parte em contato com o ar, então 21 é a concentração de oxigênio na atmosfera. E conforme a gente vai penetrando, isso vai diminuindo. Então, vai caindo para 15, 10, 5, 1, até chegar a um ponto, nessa parte em roxo mais escuro, que nós não temos nenhuma presença de oxigênio. Então, isso vai diferenciar também se eu tenho um organismo de crescimento aeróbico ou um organismo anaeróbico. Mas o que eu quero que você separe é que em uma partícula tão pequena, eu posso ter nichos completamente distintos, aonde eu tenho ou organismos que utilizam oxigênio no seu metabolismo, ou aqueles que não utilizam, que vão utilizar outra forma como a septorfinal de elétrons na sua cadeia respiratória. A respeito da temperatura, já comentei com vocês, então nós temos organismos psicrófilos, mesófilos, termófilos e hipertermófilos. Existe uma escala aqui de sobreposição entre eles, então a definição não é absoluta, o que define um grupo ou outro, e nós temos que os organismos do solo, eles são na sua maioria mesófilos, mas nós podemos ter representantes de todos esses grupos. Em relação ao potencial redox, o que é potencial redox? É a capacidade de doar ou de receber elétrons. Então, eu tenho aqui na parte superior os organismos aeróbicos que conseguem utilizar o oxigênio como a septor final de elétrons. Ou seja, nessa escala aqui, nessa parte aqui, eu tenho micro-organismos capazes de doar elétrons em maior quantidade. Isso vai diminuindo conforme eu vou diminuindo esse potencial redox. Então, numa região pós-óxica, ou seja, logo abaixo da camada, onde eu tenho uma grande quantidade de oxigênio, eu já diminuo meu potencial redox, consequentemente, os meus receptores e elétrons vão se modificando. Então, aí eu vou encontrando organismos de nitrificadores, aqueles que estão trabalhando com azotos, que estão trabalhando com nitrogênio, os sedutores de manganês, os sedutores de magnésio, os sedutores de ferro, de sulfato, e isso vai diminuindo até chegar nos organismos metanogênicos. Então, aqueles que estão envolvidos com a produção de metano. Então, existe uma escala de potencial redox, de capacidade de receber ou doar elétrons, que está diretamente envolvida com o pH, por causa que isso vai alterar o pH, e está também relacionada com a atmosfera gasosa. Onde eu tenho organismos aeróbios na parte superior, organismos anaeróbios na parte inferior. Organismos que têm maior capacidade de doarem elétrons para o oxigênio, e aqueles que diminuem essa capacidade. Muito bem, mas quais que são os organismos presentes no solo? Então, vamos começar aqui primeiro com aqueles que fazem parte da chamada microfauna. Então, na microfauna nós temos organismos menores do que 0,2 milímetros, e são representados principalmente por protozoários, nematóides e rotíferos. Esses micro-organismos estão envolvidos tanto na produção de matéria orgânica, estão envolvidos na questão da agregação do solo. Aqueles organismos que estão entre 0,2 e 10 milímetros, fazem parte da chamada mesofauna. Então, já são animais um pouco maiores, como ácaros e os colêmbulos, também envolvidos aí na questão da iração do solo, na produção de matéria orgânica, e na própria degradação dessa matéria orgânica. Aumentando um pouquinho o tamanho deles, nós temos os organismos da macrofauna. Então, são aqueles acima de 10 milímetros. São aqueles que a gente consegue visualizar a olho nu. Então, as minhocas, insetos, miliápodos, para citar alguns exemplos desse grupo. Tanto microfauna, mesofauna ou macrofauna, não fazem parte da disciplina de microbiologia do solo. Então, nós vamos trabalhar com micro-organismos. E dentro dos micro-organismos, nós temos arqueia, bactéria, fungos e vírus. Esses diferentes grupos têm diferentes funções, eles têm diferentes papéis, e ao longo de todo o nosso semestre, nós vamos estar estudando um pouco do papel de cada um desses grupos na microbiologia do solo. Muito bem, dentre esses micro-organismos, os fungos, a gente estima que existe aproximadamente 1,5 milhões de espécies. Agora, a gente conhece isso tudo? Não, nós conhecemos uma quantidade muito pequena. Mais para frente, eu vou mostrar um pouquinho do gráfico sobre isso. Outro micro-organismo do solo extremamente importante são as bactérias. E nós temos que, para aproximadamente 100 gramas de solo, a gente pode ter até 10 mil espécies de bactéria. Então, observe bem como a diversidade desses micro-organismos, desses pocariotos, é extremamente elevada no solo. E também fazem parte dos micro-organismos do solo os protozoários, e são estimados mais de 100 mil espécies. Agora, observe só. Dessa quantidade aqui, 100 mil espécies, aqui, 10 mil espécies por 100 gramas de solo de bactérias, e os fungos em torno de 1,5 milhões de espécies, isso são estimativas do que realmente existe. Agora, o que nós conhecemos é muito pequeno. Menos de 10% da diversidade é conhecida. Na próxima aula narrada, eu vou comentar um pouquinho sobre a questão das metodologias utilizadas no levantamento dessa diversidade, no levantamento desses micro-organismos, e a gente vai entender por que tão pouco é conhecido, e por que nós temos essa quantidade estimada extremamente alta. Muito bem. Vamos relembrar um pouquinho a respeito da árvore da vida, da origem, da sistemática, da taxonomia desses organismos. Então, vamos começar lá da árvore de Henkel, vocês estão lembrados? Então, Henkel, ele classificou os seres vivos em três grandes grupos. Então, o grupo Plantar, Trotistas e Animália. Isso daqui perdurou até 1967, 1969, quando uma nova classificação, que foi chamada classificação de Uitá, nós passamos a ter também o grupamento Monera. Veja bem que aqui nós não temos Monera, por isso que bactérias, elas não estavam classificadas em um reino próprio. Então, de acordo com a árvore de Uitá, que é só que eles vão ganhar essa classificação. Então, nós temos Monera, que eram as bactérias, os Protistas e depois os organismos superiores, animais, plantas e fungos. Uma coisa que a gente tem que observar nessa árvore de Uitá, é que existe um padrão evolutivo, onde o reino Monera está na base dessa árvore. Então, ele teria dado origem a todos os demais grupos. Posteriormente, com o advento de uma série técnicas moleculares, inclusive técnicas de análise de RNA ribossomão, nós temos uma mudança nesse padrão que foi proposto por Uitá. Então, isso daqui é uma proposta que foi feita em 1977 por Carl Hussin, e ele se baseava em relógios cronológicos, relógios moleculares cronológicos que são baseados na sequência de RNA ribossomal. Por que RNA ribossomal? No caso aqui, a alteração, a mudança do RNA ribossomal é muito pequena. Então, isso permite uma comparação muito mais precisa entre grupos. E aí ele propôs que o agrupamento dos seres vivos não se dava daquela forma que o Itáquia havia proposto. Então, nós temos aqui um organismo primordial, que seria um organismo hipotético, e esse organismo teria dado origem a três grandes grupos. Originalmente, dois grupos, que seria o grupo das bactérias, e um outro grupo que, por sua vez, se divide em arqueia e eucália. Então, nós temos que o grupo das arqueias, que na classificação anterior, na classificação de o Itáquia, ele não aparecia, é um grupo de procariotos, mas é um grupo de procariotos que está muito mais próximo de eucália, dos eucália, do que das bactérias. Dentro de eucália, nós temos as plantas, nós temos os fungos, nós temos os animais, e temos mais uma série de outros grupos que foram propostos. Então, aqui nós temos, então, a divisão em três domínios. E o mais importante da gente compreender isso, é que esses domínios, eles não possuem um padrão evolutivo onde bactéria deu origem a esses outros, mas sim que nós tivemos uma evolução diferenciada a partir de um organismo primordial. Muito bem, e essas arqueias, então, esse ramo aqui, no que elas estão envolvidas? As arqueias, elas são tocariotos que foram encontrados originalmente em ambientes bastante inóspitos, ambientes que lembravam o que imaginava-se ser uma terra primitiva. Até por isso que veio esse nome de arqueia, originalmente arqueobactérias, e atualmente apenas arqueia ou arqueia. Mas essas arqueias, elas estão envolvidas aí em diferentes atividades metabólicas, principalmente aquelas atividades que ocorrem aonde o potencial redox, ele é mais elétrico positivo. Então, estão envolvidos aí na redução de sulfato, metabolismo metanogênico, alguns são anilóbicos, também algumas arqueias, elas conseguem suportar grandes quantidades de sal. Falando de uma outra forma, elas conseguem suportar locais onde a disponibilidade de água é extremamente pequena. Um outro grande grupo, e provavelmente um dos grupos que nós vamos estudar mais dentro da nossa disciplina, são as bactérias. A diversidade metabólica das bactérias é extremamente elevada, é muito alta, e dentro das bactérias nós temos aí, tanto senobactérias como actinobactérias. Vamos ver um pouquinho melhor disso. Nesse gráfico aqui, nesse esquema, também um esquema retirado do livro de microbiologia de Brock, nós temos dispersão de micro-organismos no solo. Então, observe aqui que existem quatro grandes grupos, e depois grupos aqui mais divididos. Então, existe o grupo dos bactérioidetes, que por sua vez é dividido nas fravobactérias, nas esfingobactérias, e outros tipos de bactérioidetes aqui. Existem as acidobactérias, que nós temos sete grupos conhecidos, e outros grupos não classificados. E o maior dos grupos, que são as proteobactérias. E aí a gente tem as proteobactérias, alfa, beta, gama e epsilon. Mas o que eu queria chamar a atenção é para o seguinte, observe esse outro grupo aqui, que não está nomeado, que são bactérias não classificadas. Isso tem a ver com aquilo que eu comentei, da gente conhecer menos de 10% da diversidade de micro-organismos no solo. E isso refere-se a grupos que a gente conseguiu detectar. Usualmente, essa detecção, atualmente, é feita através de técnicas de metagenômica, técnicas onde você procura o DNA no solo, e não através do cultivo. Falaremos sobre isso um pouco mais à frente. Muito bem. O outro grande grupo de micro-organismos presentes no solo, são o grupo dos fungos. Então, organismos eucariotos, ao contrário das bactérias e das arqueias, que são procariotos, e eles estão envolvidos em uma quantidade enorme de funções na microbiologia do solo. Começando pela decomposição da matéria orgânica, extremamente importante, mas também estão envolvidos na adesão, na formação de agregados de solo, através da produção de substâncias, como por exemplo, da clomalina. Mas também podem estar associados a plantas, formando estruturas denominadas de micorrisas. Então, as micorrisas, como o nome já fala, risas de raízes, mico de fungos, então fungos de raízes, são estruturas simbióticas existentes entre a planta e o fungo, que permite aumentar bastante a capacidade de absorção de água, de captação de nutrientes, além da possibilidade de comunicação entre as plantas. As micorrisas formam uma rede fantástica no subsolo, que faz a comunicação entre a raízes das plantas. Falaremos muito sobre isso ainda. Além disso, nós temos também os líquens, que são associações de algas com fungos. Então, aqui a gente tem alguns exemplos de líquens. Vamos falar um pouquinho sobre isso também, mais à frente. Fungo a gente conhece muito pouco. E esse mapa de distribuição, então a gente tem aqui um artigo de 2014, muito bacana, que é a diversidade global geográfica de fungos no solo. Quanto mais quente a cor, maior a diversidade. Então, a gente observa exatamente na região aqui da floresta amazônica, no caso, principalmente a região da floresta amazônica colombiana, é onde nós temos a maior diversidade de fungos, a maior diversidade existente. Essas análises foram feitas através de um trabalho extremamente extenuante, extenuante desse grupo. E eles coletaram amostras em diferentes regiões do mundo e fizeram análise por metagenômica para poder ter ideia dessa diversidade. Então, a gente vê que o Brasil, na verdade, toda a América do Sul, ela é muito rica em termos de diversidade de fungos no solo. E a gente conhece muito pouco. Bem, um outro grupo é o grupo dos vírus. Os vírus não são organismos vivos, mas eles são estudados dentro da microbiologia também. E os vírus, nos últimos anos, eles têm ganhado um papel muito maior dentro da microbiologia do solo. Então, tem se dado novas atribuições, tem se conhecido novas atribuições a eles. Então, vamos pegar aqui um esqueminha de uma raiz. Essa raiz associada a diferentes tipos de organismos, que estão representados aqui nas cores azuis, vermelhas, verdes, com diferentes papéis aqui na microbiologia do solo. Então, vou pegar aqui as bactérias heterotróficas. E quando a gente observa essas bactérias heterotróficas, que estão envolvidas em fluxo de carbono, nitrogênio, de fosfato, elas sempre estão associadas a vírus. Então, existem vírus de diferentes tipos, de diferentes grupos que infectam essas bactérias. A mesma coisa para as bactérias que estão envolvidas com a fixação de nitrogênio. Nós também temos vírus associados a ela. Nós temos vírus que são patogênicos e que podem atuar sobre fungos, ou que podem atuar sobre outras bactérias. Então, vírus patogênicos que podem controlar fungos, que podem controlar bactérias. Então, nós temos um potencial muito grande disso. Nós também podemos ter vírus associados a nematóides, a outros organismos eucariotos, e dentro das micorrisas, então, dentro dos fungos associados a plantas, também existem vírus associados, que utilizam as micorrisas como hospedeiro. Então, o papel desses vírus, provavelmente, é muito maior do que a gente pensava, porque se eles estão associados a todos esses organismos, provavelmente, eles fazem, no mínimo, uma transferência horizontal de genes. Eles conseguem levar genes de um tipo de micro-organismo para outro tipo de micro-organismo. Então, isso aumenta muito a diversidade genômica dos micro-organismos no solo, utilizando vírus como vetores, além do fato de eles poderem controlar determinadas populações existentes na microbiota do solo. Muito bem, pessoal. Então, isso é o que eu tinha para passar para vocês hoje. Muito obrigado e nos vemos na próxima aula.